Levantado para caminhar só, chamado por um decreto real, mantido em um caminho onde só há lugar para um passo de cada vez. De que é feito para suportar a carga de todo um rebanho quando alguns homens não suportam a sua própria caminhada? Todos nós estamos juntos nesse caminho. Não olhamos como um homem maior do que os outros, mas como um corredor que corre a mesma corrida que nós. Por mais que esteja à frente, sabemos que chegaremos ao mesmo lugar. E não importa quantos chegarão, mas que seja a trilha certa. Podemos estar andando de diferentes formas, mas ao olhar para a frente, você o vê pisando a cada pegada que Jesus Cristo pisou. Então indireta o seu caminho, pois ele o faz crer que esta caminhada é possível. Valente como Davi, que toma com ousadia o alimento do tempo, não apoiado por lei, mas guiado por um espírito chamado Graça Soberana. E por tal decisão, Deus lhe dá a comissão e lhe diz, digno de ser um dispenseiro do plano que sua humanidade não será suficiente para dissecar, mas que trará a porção que fará com que cada valente ao seu lado possa caminhar e lutar até o dia em que a bandeira do rei seja hasteada outra vez. Vivendo apenas por fé, se abstém de tudo. Sua esposa, muitas vezes incômodo e solitários, sabe que seu amado estará cada dia mais distante e não há outra alternativa. Mulher virtuosa, A mais de todas elas, Sabe ela que há uma terra além do rio, onde o terá para sempre. Um pouco mais, ela diz, um pouco mais será minha cruz. Ela sabe disso, mas pode sentir o peso de uma alma a ser evangelizada. A responsabilidade de centenas de outras, a quem ele ministrará mais uma noite. Sua vida, não lhe pertence mais. Está totalmente entregue ao seu Senhor. Ao se levantar, o Senhor já está lhe falando. Sua oração o quebrantou logo cedo. E as palavras, os versículos e parágrafos começam a se juntar em sua cabeça. Aquilo parece ser mais do que ele pode canalizar. Ele mal pode ouvir o que alguém falou há alguns segundos. Está tão ansioso para chegar à noite e dizer à esposa de Cristo as boas novas. E estão lá. Há umas que Deus juntou e ele está ali para lhes fazer ouvir o que o Senhor quer lhes dizer. Ele sabe que as palavras não são suas, que o povo não é seu. Porém observou que alguns não atentaram ao que foi dito. E Deus também lhe permitiu discernir aqueles que não alcançariam essa graça. Mesmo assim, cada uma parece se pendurar ao seu corpo. Será que eu falhei no modo de me expressar? Será que eu falhei em me consagrar em ler? Quem pode calcular o seu fardo? E o que se pode dizer a esse servo? Nós podemos dizer que o trabalho de sua alma Deus verá e ficará satisfeito. E sabemos que não é para todos. Mas queremos dizer que Deus tem usado o Senhor. E nossas vidas foram resgatadas, completamente mudadas, porque o Senhor tem se mantido no vaso limpo e separado. Tem deixado sua vida para trás e dedicado a vida a cada filho de Deus que lhe entrega a ti. Que nós, os levitas, permaneçamos ao seu lado, construindo uma atmosfera que eleve o louvor até ecoar nos atos celestiais silenciosos. Que nós, diáconos, tesoureiros, técnicos, mulheres que mantêm a igreja limpa, estejamos em nossas posições para mostrar que, como no céu, há ordem entre os que servem o Senhor na Terra. Que nós, membros, sejam jovens, idosos, crianças, homens e mulheres, estejamos sempre armados em oração, de tal maneira que o Rei recuse o término da reunião e abre os portais que tornarão nossa comunhão com Ele eterna. Pois foi assim que tens nos ensinado e assim deseja o Senhor. Pequenos pastores, que tinham pequenas igrejas de dois por quatro e assim por diante, pegaram fogo e tiveram a visão, sacudiram a espada e seguiram em frente e derrotaram o inimigo. Olá, meu amigo. Uma boa tarde para você, companheiro. Estou muito feliz em saber que você está completando mais um ano de vida e muito especialmente um ano de vida no serviço do Senhor também. Eu desejo a você muitas felicidades, que você tenha bastante saúde e que essa disposição que sempre você teve para o povo de Deus, servir o povo de Deus continue e que seja uma bênção. Você é um maravilhoso companheiro, um amigo. Eu desejo a você todas as ricas bênçãos de Deus nessa data importante da sua vida, ao lado da sua família, da sua igreja, dos seus amigos. Um grande abraço. Deus te abençoe e que essa data se repita até aquele momento do rápido, enquanto não teremos mais que contar nenhum aniversário dali para a frente. Um grande abraço. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Especialmente nós, pastores dos rebanhos, nós, pastores, os que algum dia nos ajuntaremos no além, naquela terra gloriosa, com o pequeno rebanho, e estaremos de pé na presença do Senhor Jesus. Olá, meu irmão, pastor Rafael, Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe o seu povo, a sua família e é um prazer estar aqui compartilhar esse momento e sua data para o seu aniversário e Deus permitiu você seguir essa hora e te dizer que Deus continue te abençoando, te agradecendo, continue sendo esse guerreiro, esse pastor que Deus levantou para esta hora, para o arrebatamento junto com o seu povo. esse dom de guerreiro que Deus aqui e Deus te dado ao irmão é um dom muito especial. Deus continue abençoando, derrubando graça, dando saúde, dando força, dando coragem cada dia mais com todo o seu povo, com toda a sua família e estamos crendo que estamos muito perto de pintar todas as coisas. A vida do irmão aqui foi muito especial e grande ajuda e é a saudação a mim a todo o povo, a todo o ministério que ama o irmão, gosta muito do irmão, a todo o seu povo. Deus abençoe, um abraço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fale a seu coração hoje e faça-o saber que há uma grande recompensa ali para esses pastores fiéis quando se encontrarem no além, do outro lado, com todos os redimidos. A vida do nosso novo amigo pastor Rafael do Mônico, sinto-me imensamente feliz justamente com a amada igreja de ter recebido a honra, a honrosa presença do pastor Rafael do Mônico no nosso milho de encontro aqui no Mato Grosso do Sul e o profeta Mourão disse que nós devemos expressar a alguém que se pensamos dela e sentimos dela enquanto temos ela conosco no caminho. Então nós queremos expressar o quanto este novo amigo representa para nós, vindo participar conosco do evento, a participação dele no encontro com essa pessoa, pastor Rafael do Mônico, foi uma grande bênção para nós. É inesquecível, foi uma bênção, procedificação para nossas vidas e nós queremos expressar a ti a nossa gratidão, nosso reconhecimento, nossa apreciação pela tua vida, pedir a Deus dos céus que abençoe e continue abençoando a tua pessoa, a tua família, teu ministério, esse corpo ministerial que o envolve, que o assiste, esta igreja abençoada. nós temos constantemente assistido aqui por várias vezes pregações deste novo amigo, entre elas a profecia de Gógio, na terra de Magógio, e assim por diante, ele tem sido grandemente abençoado. E escolhemos este momento tão singular, de culto, de adoração, onde encontramos a presença desses queridos e amados irmãos, ancianos, ancianos, e estamos aqui no campo de batalha e queremos expressar ao nosso nobre amigo nossa expressão de gratidão, de reconhecimento e apreciação pela nova vida do nosso nobre amigo. Que Deus abençoe ricamente a vida do amado pastor Rafael, o demônio, de sua família e todos que envolvem este ministério. Que tu possas continuar sendo uma grande bênção para este corpo do nosso Senhor Jesus Cristo que é amor para o nosso Senhor que assistes a essas pregações deste ministério. Deus abençoe ricamente e junto com esta amada igreja queremos expressar a nossa gratidão e apreciação e desejar ao nosso amigo um feliz aniversário. Feliz Aniversário! Eu sou irmãos eu estou aqui para junto com os amigos e irmãos em Cristo do pastor Rafael desejar a ele um feliz aniversário e que Deus possa continuar lhe abençoando em todos os sentidos que esta data venha acompanhada de muita unção muita sabedoria da palavra e esta celebração que está acontecendo é justamente fruto do que ele tem produzido em seu ministério através do dom que Deus tem confiado a ele. Que Deus possa ricamente mesmo abençoar o seu ministério e receba o abraço não só do pastor Samuel mas também de todo o companheirismo aqui do Mato Grosso do Sul o qual o Senhor já teve aqui nos visitando e ministrou a nós. Deus os abençoe em nome de Jesus. e tenho certeza que como pastores pastores de ovelhas a palavra pastor significa um pastor de ovelhas um que pastoreia as ovelhas. Olá pastor Rafael quero parabenizá-lo por esta data tão importante de seu aniversário externar também o nosso carinho a nossa gratidão amizade e tudo aquilo que você tem feito por nós e a sua igreja todo o seu povo para nós são pessoas importantíssimas e nós queremos desejar muitas felicidades. Quero que você lembre de uma coisa enquanto estou transmitindo essas poucas palavras um sermão ou seja preparado ou seja um discurso preparado ele pode ser intelectual mas quando ele nasce assim improvisado isso significa que nasce da alma meu amigo você para mim é como Jônatas que era tão amigo e irmão de Davi meus parabéns felicidades Deus te abençoe grande e ricamente no nome do Senhor Jesus Cristo Rafa falar o que para um amigo desejar parabéns felicidades claro a gente deseja tudo isso e muito mais você sabe que você mora no nosso coração você é uma pessoa tão querida que é como se fosse da nossa família família de sangue você é da nossa família espiritual claro mas você sabe que eu te considero como um irmão mais velho mais novo aliás desculpa um irmão mais novo e que Deus continue te abençoando e mantendo esse caráter maravilhoso esse posicionamento maravilhoso que você tem Deus te abençoe ricamente ele nunca chamou um sacerdote ele nunca chamou um teólogo ele escolheu pescadores pastores e os indoutos e homens sem letras a Bíblia diz que Pedro e João eram indoutos e homens sem letras mas ele pôde dar-lhes e operar através deles o reino de Deus e confundir os olhos e a mente dos prudentes e poderosos um privilégio muito grande para nós aqui em São Carlos participarmos dessa homenagem por ocasião do aniversário do irmão e nós oramos aqui para que o Espírito Santo continue com forças dando graça dando saúde para o irmão que eu não posso continuar sustentando essa abertura da palavra que tem que nos abençoar o irmão tem se tornado um grande amigo e eu estou feliz de poder participar dessa homenagem que Deus abençoe o irmão e toda a igreja em nome do Senhor Jesus ainda temos pastores que conhecem o alimento de ovelha olá pastor Rafael olá irmã Sandra toda a família todos os irmãos que estão reunidos nesse instante para celebrar essa data tão significativa na vida do irmão pois sabemos que o Senhor veio ao mundo para cumprir um propósito que está na mente de Deus e para nós é algo maravilhoso saber que a sua vida é uma vida com propósitos com grande significado tem sido uma vida de muita ajuda aos irmãos da sua igreja aos irmãos aqui em João Ville de Brusque do Menal e por toda a parte onde a mensagem que o Senhor tem pregado tem chegado todos dão testemunho do seu caráter dão testemunho da sua vida dão testemunho da maneira que o Senhor tem criado seus filhos e da maneira como o Senhor é dedicado à causa do Evangelho Deus realmente tem confirmado esse ministério com frutos de evangelismo sua vida não tem sido infrutífera por toda a parte se comenta como o Senhor vem crescendo como que o seu ministério está tendo frutos de almas realmente convertidas e que conhece a mensagem do profeta por regalação e nós agradecemos muito a Deus pela sua vida esse é um dia que não só se comemora um aniversário mas também uma nova fase da sua existência porque cada ano que passa nós amadurecemos nós nos tornamos mais capacitados mais equilibrados para poder fazer a obra com mais graça com mais sabedoria e assim ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus nesse tempo do fim como disse Daniel os justos brilhariam como estrelas e ensinariam a muitos o caminho da justiça então eu quero dedicar um versículo da palavra de Deus que está em Isaías 52 a partir do versículo 6 que cabe muito bem nesta hora a um tipo de homem como o Senhor a um tipo de ministério como o Senhor que diz assim portanto o meu povo saberá o meu nome portanto aquele dia saberão que fui eu quem o predisse sim eu mesmo nós temos pregado um tipo de mensagem que tem um grande diferencial neste tempo que estamos vivendo que é uma mensagem profética quando nós podemos captar os mistérios para esse dia e poder dividir corretamente aplicá-lo corretamente eventos modernos esclarecidos da luz da profecia isso traz ao povo uma segurança muito grande e é isso que o Senhor o ministério tem feito tem um tom um tom de profecia um tom profético que sabe estabelecer a doutrina estabelecer os eventos modernos a luz da palavra isso são ministérios raros nesse tempo final muitos contam uma história muitos repetem a mensagem mas não conseguem aplicar a palavra corretamente o que o Senhor tem feito por isso conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas que proclama a paz que anuncia coisas boas que faz ouvir a salvação que diz assim o teu Deus reino realmente nos pregado esse reinado poderoso do Pilar de Fogo é claro que Jesus Cristo ainda não governa a terra não governa Joinville não governa Xereda não governa Brasil não governa mundo mas ele já é rei na Nova Jerusalém ele tem o seu assento fixado em nosso coração confirmado pela luz da cidade que tem sido fotografado ele é rei na Nova Jerusalém a ciência celestial na Universal Assembleia então Deus predestinou sua vida para ser esse tipo de proclamador de que Jesus Cristo é o mesmo homem hoje e eternamente não servimos a um Deus histórico mas a um Deus vivo e que está presente todos os dias em nossa vida em nossos cultos que está conduzindo nossas vidas por esse Pilar de Fogo que guiou o profeta onde as mesmas obras e obras maiores tem sido feitas nesse dia porque o Bombrano não viu o estabelecimento dos filhos da promessa como nós estamos vendo ele pregou viu ao longe viu que haveria uma noiva viu que haveria uma senhora Jesus Cristo mas não pôde ver esse povo gerado pelo seu ministério como nós temos visto nessa continuidade da vida que estava dentro dele através das nossas vidas especialmente do Tinto Poder Féls então Deus te abençoe continue te fazendo frutífero próspero abundante que dê saúde para continuar esse precioso Evangelho até que continuar pregando esse precioso Evangelho até aquela grande hora do arrebatamento da igreja Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo Feliz aniversário que a Sra. Rafael Deus continue te abençoando eu quero desejar pedir a Deus para o irmão esse versículo de Eclesiastes 9 e 8 que diz em todo o tempo sejam almas as suas vestes e que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça Deus abençoe Amém 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 A CIDADE NO BRASIL